Então, estão preparados para falar sobre engajamento nas redes sociais? Então é o seguinte, hoje até de manhã eu acordei, fui olhar os meus directs e tinha uma pergunta muito importante de uma pessoa que eu achei bem interessante a gente trazer aqui para iniciar o nosso assunto sobre engajamento. Essa pessoa me falou o seguinte, Regiane, por que eu preciso ter engajamento? Eu preciso, eu não quero ficar contando o like, eu não quero ficar me preocupando com isso. Gente, olha só, vamos tirar de uma vez por todas essa relação entre engajamento e autoestima, engajamento e minha personalidade, engajamento e sou amado pelas pessoas. Quem usa o Instagram para negócios tem que olhar para o engajamento como uma oportunidade de negócios. Então, por que é importante ter engajamento? Porque se a gente tiver engajamento, significa que a gente está tendo uma conversa, uma retribuição à nossa conversa com as pessoas. Então, ele é um preditivo de que nós vamos captar os nossos clientes, de que nós vamos vender os nossos produtos. É um preditivo e também, porque quanto mais engajamento a gente tiver, mais a gente vai ser amigo do algoritmo. Ou seja, se o algoritmo, se as pessoas gostarem daquilo que a gente fala, o algoritmo vai amar e aí ele vai mostrar para mais pessoas. E aí a gente vai ampliar as nossas chances de fazer negócios, a gente vai ampliar as nossas chances de ter o sucesso no nosso negócio, utilizando as nossas queridas redes sociais. Instagram, Facebook, seja qual for a rede social que a gente atua. Nesse momento, a gente está bem focada no Instagram, porque ela é uma rede social que está trazendo bastante resultado. Porque essa conversa é possível, né? Então, é isso que a gente tem que focar. Esse negócio de ficar ansioso por ter engajamento. Mas, gente, é uma oportunidade de negócio, se não deu assim. A gente vai fazer assado. É só isso, beleza? Então, aí vamos falar sobre o que é engajamento, né? A gente foca muito a nossa mente no engajamento de likes e comentários. Mas likes e comentários não são as únicas formas de engajamento. Aliás, like eu acho que é uma forma de engajamento até bem fraquinha. Existem outras que podem ser mais úteis para a gente comunicar, para a gente falar com o algoritmo que o nosso conteúdo é importante. Porque, lembrando, cada vez que a gente tem mais engajamento, quando a gente aumenta o nosso engajamento, o algoritmo distribui mais o nosso conteúdo. E a gente aumenta as chances de mais engajamento e aumenta as chances de fazer mais negócio. Então, o que é engajamento? O que pode ser considerado engajamento aqui no Instagram? Ó, eu fiz para vocês uma lista dos engajamentos. Então, pega papel e caneta aí que a gente vai anotar isso aqui. São 16 formas de engajamento que a gente tem só aqui no Instagram, certo? Então, like é engajamento, like é engajamento. Comentário é engajamento, comentário é engajamento. Salvamento é engajamento, é um puta engajamento. Quando você vê ali, ver informações do seu post, você vê que tem muitas pessoas que salvaram, é um puta engajamento. E comunica para o algoritmo que as pessoas estão interessadas no seu conteúdo, certo? Compartilhamento de posts é engajamento? É, tanto no Stories, como por Direct e como por Repost, utilizando os aplicativos de Repost e marcando o seu conteúdo, tá? Então, compartilhamento é um baita engajamento. E a gente vai falar sobre cada um deles, certo? Direct engajamento é quando uma pessoa envia uma mensagem para você no Direct, isso é o engajamento com o seu perfil. E esse engajamento que o Direct faz, ele é somado a cada mensagem. Então, se você responder a mensagem, você vai ter uma nova resposta, e aí você vai ter uma nova resposta, e aí você está criando engajamento com o seu perfil. E lembra, existe o engajamento do post e existe o engajamento do perfil. Se o seu perfil for muito bem engajado, você tem mais chances de já disparar um post com maior distribuição. E na hora de ter uma disputa, por exemplo, de disputar ali o feed de uma pessoa com um post que tem o engajamento igual o de outra pessoa, se o seu perfil estiver mais engajado, você ganha essa disputa, e o Instagram mostra o teu post e não mostra o do concorrente. Então, precisa responder os Direct, certo? Porque Direct é engajamento. Sexta forma, ó, já falei cinco. Sexta forma, respostas aos Stories. Cada vez que uma pessoa responde um Stories que você faz e manda um Direct, né, com essa resposta, isso é um engajamento, e é um engajamento poderoso. Sétima forma, respostas a enquetes e perguntas que você faz no seu Stories, certo? Isso também é engajamento. Cada vez que uma pessoa responde, ou aquelas perguntinhas que tem as alternativas, isso é gerar engajamento. Marcações nos Stories e Posts. Toda vez que uma pessoa marca você, marca o seu perfil, isso também conta como um engajamento que o seu perfil tem. Nona forma de engajamento. Lembretes de lives. Essa eu aprendi essa semana. Inclusive, eu vi que as pessoas podem compartilhar o lembrete da sua live e a sua live ali dentro. O Instagram manda uma... Uma... Foi Sabrina, que deve estar aqui na live, que me mostrou isso. Sabrina, psicóloga. E ela... E a pessoa pode compartilhar. Isso é uma forma de engajamento, certo? Ó, clique no vídeo do IGTV. Então, quando você bota um vídeo no IGTV e aí a pessoa está assistindo o seu vídeo e aí ela clica para assistir mais, isso é uma forma de engajamento, certo? Clique no link da descrição do vídeo do IGTV. Quando você posta um vídeo no IGTV, você pode colocar um link para o seu curso, um link para o seu site, um link para qualquer lugar. Se a pessoa clicar nesse link, isso já é um segundo engajamento, além de estar assistindo o seu vídeo porque ela clicou no assista mais. E é justamente por isso que o Instagram coloca esses botões, porque ele quer gerar engajamento. Ele sobrevive de saber o que as pessoas gostam, o que as pessoas querem ver nas redes sociais. Décima segunda forma de engajamento. Clicar no link da sua bio. Então, se uma pessoa entrou no seu perfil e ela clicar no link da bio, isso é uma forma de engajamento. Décima terceira, uma visita ao perfil. A visita ao seu perfil, a pessoa já teve que fazer uma ação para entrar ao seu perfil. Isso já é uma forma de engajamento. Inclusive, você pode ver isso até no resultado do seu post, de quantas pessoas visitaram o perfil a partir desse post ali nas informações do Instagram. Começar a seguir, Regiane, é uma forma de engajamento? É, é uma forma de engajamento. Porque a pessoa clicou no seu perfil, olhou ali o conteúdo e começou a seguir. Então, isso também é uma forma de engajamento. Clique nas informações que você deixa público lá dentro do editar perfil. Tem umas informações que é ligar e enviar e-mail. Se essas informações estiverem públicas para o seu público, isso também é uma forma de engajamento. Então, verifique se isso aí está público. E respostas de vídeos ao vivo. Então, enquanto eu estou fazendo esse vídeo aqui, vocês estão comentando e depois vocês vão mandar a resposta quando o vídeo ficar gravado, isso também é uma forma de engajamento. Então, gente, vamos sair um pouquinho só do like e do comentário e vamos pensar que temos 16 formas de engajar com o nosso público. 16 formas. E likes e comentários nem sempre pode ser o que mais tem valor para o algoritmo, para você gerar essa interação necessária para transformar o seu perfil num perfil importante, num perfil relevante dentro do Instagram e para a sua audiência. Então, agora eu vou falar dos principais engajamentos. Não, mas antes eu vou dizer uma coisa bem importante. Se você não utiliza todas essas ferramentas, se você não utiliza vídeos no IGTV, se você não faz stories, se você não faz pergunta nos stories, se você não tem o link na bio, se você não utiliza as perguntas dos stories, o que acontece com a sua oportunidade de engajamento? Cai, né? E aí você fica só pensando, ah, eu preciso ter engajamento no meu post, ah, eu preciso ter engajamento no meu post, sendo que tem 16 formas de engajamento nas quais você não oportuniza que a sua audiência faça esse engajamento com você. Porque se você oportunizar todas essas formas, você vai aumentar as chances de ter engajamento. E aí você vai aumentar as chances de distribuição do seu conteúdo para a sua audiência, porque o seu perfil vai ser mais relevante. Certo? Então, a primeira dica de hoje, você agora conhece as 16 formas de engajamento, já se tocou que todas elas são importantes, então você vai colocar aí na sua estratégia uma forma de disponibilizar essa possibilidade de engajamento para a sua audiência. Ok? Beleza. Então agora vamos falar dos engajamentos mais importantes e como é que a gente pode utilizar conteúdo para amplificar esse engajamento em cada um desses 16 engajamentos. Primeiro, like. Bom, gente, like é o engajamento mais comum, agora está oculto numa boa parte de perfis, mas ele é um engajamento que dá uma ideia rápida, assim, para a gente, de que aquele conteúdo agradou. Agora, quando é que as pessoas dão likes no nosso conteúdo? Quando elas se interessam pelo nosso conteúdo. Então, qual é a coisa principal para a gente ter like no nosso conteúdo? É a gente estar falando por pessoas que se interessam para aquilo que a gente vai dizer. E a gente saber quais são os universos de conteúdos que interessam essas pessoas e falar de acordo com essas linhas editoriais. Então, gente, para ter like, a gente precisa conhecer muito bem a persona e a gente precisa conhecer muito bem o que a persona tem interesse em ouvir. Então, isso é básico. Na verdade, não é só para like, é para comentário, é para salvamento, é para todo o engajamento que você vai ter. Conhecer a persona e entender o que a persona quer ouvir, o que a persona precisa saber daquilo do universo de coisas que você sabe, é fundamental. Sem ter isso por escrito, sem saber as personas por escrito e sem ter linhas editoriais, você nunca vai conseguir pensar, a minha galera gosta de falar sobre Instagram, que eu fale sobre Instagram, a minha galera está precisando ouvir sobre engajamento, olha, a galera está interessada nisso. Se você tiver os assuntos divididos em linhas editoriais, você vai conseguir avaliar quais são as linhas editoriais que mais interessam para a sua audiência. E aí você vai poder substituir, você vai poder colocar novas linhas editoriais, você vai poder ver na concorrência as linhas editoriais da concorrência e se tocar que você também sabe daquele assunto e que você pode falar também daquele assunto. Então, personas e linhas editoriais é indispensável para você entender que formas você vai utilizar para engajar com a sua galera. Agora, vamos falar de um tipo de engajamento que, na minha visão, ele vale muito para o Instagram, que é o salvamento. O Instagram não publicou nada oficial. Ah, salvamento vale 10 vezes, como tem gente falando aí, do que comentários, vale 10 vezes mais do que likes. Não, não publicou nada que fosse métrico para a gente saber. Mas o que a gente observou aqui dentro da like é que quando a gente tem um post com alto número de salvamentos, a gente tem um alcance muito maior do que posts que, às vezes, têm o mesmo número de likes, mas não têm o mesmo número de salvamentos. Então, essa é a informação que eu posso passar para vocês. Salvamento é uma métrica importante. Quando as pessoas salvam o seu conteúdo, significa que elas têm muito interesse naquele conteúdo, elas querem ler depois. Beleza. Regiane, adorei essa ideia. Então, vamos fazer conteúdos salváveis. Como é que a gente faz conteúdos salváveis, galera? O que vocês salvam? Vamos partir assim. Vocês são usuários do Instagram. O que vocês salvam no Instagram para ler depois? Vamos fazer esse raciocínio? Bem, geralmente, os posts salvos são aqueles que têm um passo a passo. Tem uma técnica que a pessoa precisa pegar essa técnica e aplicar na hora que ela for fazer alguma coisa. Então, o que a gente verifica aqui? Posts de receitas culinárias. Nossa, o alto índice de salvamento. Por quê? Porque a pessoa quer achar aquele post depois para fazer aquela comida. Então, vamos pensar, mas eu não trabalho com culinária, gente. Sim, mas você trabalha com marketing digital, você trabalha com, sei lá, você é psicóloga. Ensina a fazer alguma coisa uma vez por semana. Que é você já está focado e que a pessoa vai precisar daquela sua receita, daquele passo a passo para utilizar depois. Isso vai gerar bastante salvamento no seu post. Ok? Agora, lembrando, tem que ser uma coisa que realmente a galera que esteja na sua base tenha interesse. Então, salvamento é importante e você pode induzir a salvamentos falando coisas que a pessoa precisa ler depois. Os meus posts, eu estou falando um pouco aqui do que a gente faz aqui na Like, os meus posts que têm bastante salvamento são aqueles que eu dou um achilepado. Então, quando eu vou lá e falo uma coisa assim forte que quebra um paradigma ou que quebra uma coisa que a pessoa vinha acreditando, que eu gosto de utilizar assim, de usar rompantes de certezas, vamos dizer assim, eu tenho bastante salvamento. Mas isso é no meu perfil. No geral, nos perfis que a gente utiliza aqui, nos perfis que a gente administra aqui, quando a gente ensina coisas, como fazer alguma coisa, a gente tem um índice de salvamento grande, tá? Então, pense no que que a sua audiência precisaria ler depois. E aí, entra aquela briga, né? Testão, testinho, porque nas redes sociais as pessoas não gostam de textão. As pessoas gostam de textão, se o textão for legal, né? E se o textão ensinar alguma coisa, ou ainda, já que ele é um textão e eu quero ouvir sobre esse assunto, eu vou salvá-lo. Entendeu? Então, é o seguinte, o textão tem o seu valor, mesmo se você tiver uma rede social que está habituada, que é, habituou a audiência a textos curtos, se de vez em quando você fizer um textão falando uma coisa que seja realmente relevante, as pessoas vão salvar, e isso vai aumentar aí o engajamento e a relevância do seu perfil, valeu? Então, assim, posts salváveis é um objetivo que você tem que ter por semana, tá? E não é pra ser amado, beleza? É pra aumentar as suas oportunidades de negócio. Se ninguém salvar aquilo que eu programei pra salvar, beleza também, vamos tentar outra vez. Então, é assim que a gente faz, a pessoa resiliente vai lá, tenta, faz, não tem esse negócio de ficar ansioso e nem de ficar chateado, é business, é negócio, tá? Bom, vamos pro próximo, que esse eu adoro. Comentários. Como é que a gente induz as pessoas a comentarem no nosso post? Sim, porque ninguém aguenta mais, né? Fiz um post, inclusive, ontem. Ninguém aguenta mais. Comenta aqui nos comentários ou me diga aqui qual... Gente, as pessoas já entenderam que comentário gera alcance do post e as pessoas estão pedindo pra você comentar o negócio só pro post dela e pra mais gente. Então, assim, se você utiliza essa técnica, quero obter comentários pra o meu post ir mais longe, beleza, eu também utilizo. Agora, a partir do momento que as pessoas todas já sabem disso e você fica pedindo, essa não é a melhor forma de obter, tá? Inclusive, assim, até várias pessoas responderam ali no meu post, responderam por direct. Cara, quando eu vejo isso, eu nem respondo, eu nem dou like. Pois é, eu tenho uma coisa assim também, que quando eu vejo, eu já, né? Eu já, se eu tô percebendo que tão me induzindo, eu já não quero indução. Então, você tem que entender se a sua audiência é desse tipo, se a sua audiência é rebelde desde o útero, como alguém comentou lá no meu post, eu adorei. Porque a gente tem que conversar com as pessoas. Se você conversar comigo, eu vou querer te responder, entendeu? se a pessoa sentir que o seu texto está falando com ela, é aí que ela vai te responder. E você não precisa sacudir a dizer Oi, responde, me diga. Não, você pode induzi-la a responder porque ela quer, porque ela se sentiu tocada por aquilo que você falou. E geralmente, quando as pessoas querem contribuir com aquilo que elas estão dizendo, é porque você disse uma coisa sobre você. Então, por exemplo, se eu disser para você, gente, olha só, eu prefiro treinar de manhã. De manhã, eu não sou muito inteligente, não sou muito falante, inclusive, para eu estar falando aqui às 11 da manhã, eu já tive que me desafiar. De manhã, eu sou um pouco mais introspectiva, eu faço um esforço para acordar cedo, como eu já disse aqui. E aí, o que eu faço? Eu boto o meu treino de manhã. Então, eu acordo de manhã, minha personotoca, campainha, não tenho escapatória, não tenho onde fugir, eu tenho que treinar, e aí eu vou treinar, e assim eu me sinto bem. Quando eu desmarco, quando ela não vem, quando eu não vou treinar, eu me sinto pior, se eu durmo um pouquinho mais. Então, eu me sinto bem se eu treino de manhã em jejum. Essa sou eu. Aí, o que acontece? Eu tenho certeza que muita gente que está aqui sentiu o ímpeto de dizer, gente, eu não consigo treinar em jejum. Nossa, tu treina em jejum? Eu não consigo. Se eu for treinar em jejum, eu morro de fome, eu não consigo levantar nenhum pezinho micro. Então, o que acontece? Quando a gente fala da gente e a gente contextualiza, a gente conta a nossa história, a gente induz a pessoa a contar a história dela também, a dar a opinião dela também. Se eu te dou a minha opinião, você é impelido a me dar a sua opinião. Então, essa é uma forma muito inteligente de você conseguir que as pessoas respondam o seu post. Porque você está fazendo uma provocação. Você está falando sobre você. E o que eu não gosto muito, eu já falei até, falo para os meus alunos do Criador de Conteúdo, falo, já falei em live, pode ser que tenha gente que não tenha ouvido, é esses posts cheios de certezas e cheios de afirmações. Você deve malhar de manhã, porque se você treinar de manhã, o seu dia vai ser melhor e você vai render mais no seu trabalho. Gente, eu sou assim. Não significa que você seja assim. Então, esses posts cheios de letrinha e dando ordens para as pessoas, eu acho que quebra a comunicação. Esses posts quebram a conversa, porque está mandando a pessoa, está dizendo para ela que ela tem que fazer, que o negócio dela não vai dar certo se ela pintar quadro. Entendeu? E não é assim. As coisas não são assim. Cada um tem a sua fórmula de fazer Neston e todas elas podem ficar aprazíveis para o seu gosto e todas elas podem dar certo e vender para o cliente. Então, a gente pode vir aqui e contar como eu contei para vocês. Gente, nos perfis que a gente faz aqui na Like, a gente faz assim e a gente tem esse tipo de salvamento quando a gente faz um passo a passo. O que a gente vai ter de volta? Eu vou ter uma pessoa dizendo, quando eu posto uma coisa desse tipo, eu tenho mais salvamento. Você vai ter a contribuição das pessoas no seu post. E é isso que você tem que buscar para ter comentários. Busque uma narrativa que te dê a condição da pessoa contribuir. Porque se você enfiar água abaixo a sua experiência e disser que ela é o certo e for imperativo com as pessoas, você vai estar estancando a possibilidade dela contribuir com você. Então, isso é muito, muito, muito importante. Outra coisa muito importante para a gente ter comentários é você chamar a atenção das pessoas pela headline. Então, o que é a headline? A headline de um post é aquilo que você pode colocar na imagem ou aquilo que você pode colocar na primeira frase. E se vocês analisarem a estrutura dos meus textos é a mesma que a gente usa aqui para os nossos clientes. A primeira frase é uma frase de no máximo duas linhas e que vai ser determinante se a pessoa vai ler o textão ou não vai. Então, essa primeira frase ela tem que chamar a pessoa e depois você vai construir a narrativa que dá a oportunidade para a pessoa contribuir e dar a opinião para ela no seu post sem você precisar pedir isso a ela porque a sua construção ela já está dando essa abertura. Então, isso é muito 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 importante. Outra coisa que eu vejo a galera aí fazendo e eu não sei se a galera se toca de que isso não é uma coisa que está dando o efeito contrário. Quando eu vou lá e faço um post e no final do post eu coloco então tchau até mais um beijinho. Gente, você está se despedindo da pessoa no seu post pelo amor de Deus. Isso não gera comentários. Não é um e-mail que você se despede até o próximo e-mail não é uma ligação que você dá tchau e vai ligar de novo. É uma conversa que nunca termina. O Instagram a rede social é uma conversa contínua com as pessoas. Os seus posts têm que ser conversados eles têm que induzir a pessoa a falar hoje a falar amanhã então você não pode encerrar essa conversa dizendo um beijinho. Entendeu? Porque pode ser que a pessoa não se toque ela está se despedindo de mim então eu vou embora. Mas o cérebro dela ou o sistema um dela o sistema rápido ele passa adiante porque você se despediu então vão para a próxima. Entendeu? Me deu tchau vou para a próxima. É automático. Entendeu? Então assim não cometam esse erro de dizer no final do post um beijinho e até amanhã um beijinho e até outro dia entendeu? Não é assim se você encerrar essa conversa a pessoa vai se sentir encerrando e aí você não vai induzi-la você vai reduzir as chances de induzir ela a falar no seu comentário você vai induzir as chances dela interagir com o seu post e até ficar pensando naquilo por câmbio câmbio e desligo entendeu? Desligou né? Então vamos 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 observar isso e quem estiver fazendo isso por favor pare de fazer faça um teste depois me conta se é real porque eu na minha visão eu acho que é real e a gente já tirou esse tipo de linguagem aqui do nosso de alguns clientes e a gente viu que realmente funcionou porque isso aí é uma é um tchau você está dando tchau para a pessoa e aí você quer que a pessoa comente ali depois de você dar tchau e olha só já que a gente está falando em comentários e a gente está falando em textos e em linguagem que a gente vai usar para engajar as pessoas eu tenho uma recomendação muito forte a fazer mas antes de fazer essa recomendação eu vou lembrar o seguinte para quem não sabe ou para quem precisa saber disso gente as pessoas elas respondem aquilo que elas se sentem emocionalmente tocadas mesmo que você fale sobre uma receita se você fale de um conteúdo muito técnico que você fale sobre sei lá automação industrial qualquer coisa que seja o seu negócio as pessoas só vão engajar com você com a sua empresa ou com o seu conteúdo se você tiver uma conexão emocional com essas pessoas então o conteúdo ele tem que ter voz para o coração você precisa falar do seu coração para você ser ouvido pelo coração das pessoas porque se as pessoas ouvirem e eu estou falando ouvir ou ler que é a mesma coisa porque se as pessoas ouvirem elas interpretarem o seu conteúdo só com os ouvidos você não vai chegar no coração das pessoas e as pessoas compram de quem chega no coração delas as pessoas escolhem pessoas que elas amam que elas confiam que elas gostam e isso é uma reação do coração isso é uma reação emocional então eu preciso recomendar fortemente para vocês esse livro não sei se aparece porque a câmera está virada mas é o livro da Ana Holanda como encontrar como se encontrar na escrita a Ana Holanda eu já falei ela num post também depois que eu conheci o trabalho dela eu consegui colocar aqui para as meninas porque talvez eu tivesse isso mais intuitivamente mas não em palavras eu consegui colocar para as meninas a importância da gente construir um texto técnico com envolvimento emocional e isso eu aprendi com o material da Ana e ela tem cursos inclusive em breve eu vou fazer o curso dela porque eu ainda não fiz ela tem um curso chamado escrita afetiva e eu acho muito importante que os produtores de conteúdo para a rede social tenham contato com o trabalho dela e tenham contato com o livro já no livro a gente cara ler o livro assim ó a gente já tem um gigantesco arsenal de insights e a minha recomendação é a seguinte leia o livro e depois vá ler o que você já escreveu pega os seus posts que mais bombaram pega os seus posts que mais tiveram comentários engajamentos e faz essa análise depois de você ter contato com esse livro e com o conteúdo dela depois de você entender clarificar para você que o que você faz aqui nas redes sociais é encantar as pessoas e que a sua escrita tem que encantar as pessoas e que a sua narrativa tem que encantar as pessoas e que o conteúdo é uma conversa então você vai ter essa conversa com as pessoas todos os dias e é assim que você vai encontrar você vai encontrar uma oportunidade para o seu negócio e é assim que você vai encontrar uma coisa muito mais importante do que isso que é uma oportunidade de autodesenvolvimento porque gente quando a gente engaja de fato com as pessoas eu sei que é uma oportunidade de negócio a gente tem que fazer mas quando a gente engaja de fato com as pessoas a gente se desenvolve quando a gente aprende a escrever e esse texto ele fala de fato para as pessoas e as pessoas mandam mensagem como eu recebo às vezes e você não imagina quanto importante foi ler o que você escreveu hoje de manhã você se desenvolve você desenvolve uma habilidade que é a habilidade da linguagem e isso vai ser importante na sua casa isso vai ser importante com o seu filho isso vai ser importante com o seu marido isso vai ser importante com as suas conquistas com o seu cliente com o seu funcionário com todas as pessoas a linguagem é muito importante para a gente ter êxito então redes sociais ou fazer vídeo ou tudo que a gente está buscando aqui que a gente interpreta como uma forma de desenvolvimento do nosso negócio na verdade pode ser uma oportunidade de autodesenvolvimento de desenvolver a si mesmo e gente eu adoro falar isso também quando a gente enxerga todos os desafios todos os desafios todas as oportunidades como uma oportunidade de aprender sobre si mesmo é que a vida começa a ficar boa é que a vida começa a dar certo então assim essa pessoa que me escreveu de manhã por que eu preciso ser obrigada a ter engajamento não você não é obrigada a ter engajamento não é isso mas se você aprender a engajar com as pessoas talvez através das redes sociais isso seja importante para você aprender a engajar com as pessoas no mundo real e você ser mais comunicativo tá e se você já é comunicativo no mundo real é só você trazer essa comunicação aqui para dentro dessa oportunidade que é falar para muita gente que as redes sociais nos trouxeram então gente engajar é isso tá engajar é falar para o coração das pessoas e trazer as pessoas para perto da gente e com isso a gente gerar essa confiança que vai fazer a gente ser escolhido profissionalmente também por essas pessoas certo deixa eu ver se eu tinha notado mais alguma coisa vocês acham que aqui é casa de ferreiras preto de pau é não a pessoa faz pauta né é então isso aqui eu já falei likes e comentários então a gente deve se preocupar com todo tipo de engajamento tá inclusive até estou pensando o seguinte essa live aqui eu acho que eu vou pedir para as meninas pegarem ela e fazerem um ebook dessas ideias concatenadas e depois eu vou distribuir aí esse ebook de engajamento ah uma coisa não agora agora a coisa mais importante de todas que eu já estava esquecendo ainda bem que eu olhei ele na minha cola gente na minha visão comentário é importante like é importante salvamento é importante todo tipo de engajamento é importante e o seu engajamento global ele é formado por esses mini engajamentos que você vai ter em todas essas 16 formas que eu falei tá agora é o seguinte o que que a gente tem que fazer qual é que é o tipo de engajamento que a Rejane acha mais importante vou contar não é do Instagram não sou eu eu sei que é importante também para o Instagram mas é aquilo que eu acho o que eu vejo aqui nos nossos perfis que quando a gente consegue isso a gente tem um resultado maior e a gente tem uma relevância maior num período maior do Instagram compartilhamento eu considero compartilhamento uma forma de engajamento muito emocional das pessoas por quê? porque é o seguinte quando a pessoa lê uma coisa sua que ela gosta ela vai lá ela dá um like ela vai lá e comenta beleza isso é legal ok? isso é forte isso é emocional isso é super legal agora quando a pessoa pega você a sua ideia o seu conteúdo e ela não resiste ao ímpeto de dividir com as pessoas é porque aquilo é muito muito importante para ela é tão importante que ela quer mostrar para todo mundo que ela quer que todo mundo saiba não só ela isso é muito forte então a conexão que a gente gera quando uma pessoa chancela o que você diz e ela não resiste ao ímpeto de compartilhar aquela ideia é incrível então a gente tem que gerar conteúdos compartilháveis e os meus conteúdos são muito compartilháveis e a gente tem casos aqui por exemplo tem casos cases nossos que a gente guardou como cases nossos de coisas que a gente fez aqui na Like e que tiveram 35 mil compartilhamentos em redes não é rede de 3 milhões de seguidores não são redes compactas tipo a minha 150 mil seguidores e a gente teve até post da Like que foi parar naquela revista O Segredo sabe então eles pegaram eles são super eles são super compartilhadores corretos eles compartilham dizem de onde foi falam de onde veio é bem legal o trabalho deles e eles têm um alto alcance e a gente teve já mais do que uma vez esse conteúdo que é isso que a gente considera viral o conteúdo viral tem a ver com o tamanho da rede não adianta se a pessoa tem uma rede gigantesca e ela fala sobre humor por exemplo é fácil viralizar alguma coisa a gente tem aí exemplos mas se você tem uma rede concisa e você tem um alcance gigantesco aí você vê realmente que foi o conteúdo que viralizou bem o que a gente faz qual é que é a técnica para isso primeiro já falamos entender bem as personas e o que a persona quer ouvir mas existem algumas técnicas que fazem com que o conteúdo seja mais compartilhável e a primeira delas está ao alcance de qualquer pessoa os quotes ou seja aquelas frases os pensamentos que a gente coloca no instagram eles são altamente compartilháveis mas presta atenção gente ninguém aguenta mais aqueles posts do steve jobs a cara do steve jobs e falando uma frase manjada não é isso que vai fazer o seu post ficar compartilhado tá vai fazer o seu post viralizar ou ser altamente compartilhável se você trouxer uma ideia nova para aquela galera ou se você trouxer uma ideia velha falada de uma forma nova então eu uso muito e a gente usa para todos os clientes essas frases então a gente atende médico frases sobre saúde vai até a Conchistina também né a gente usa frases às vezes que eles disseram em vídeos e aí a gente faz uma frase deles mesmo traduz dá uma encurtada deixa uma forma literal melhor de ler e aí a gente coloca no instagram e isso é altamente compartilhável então frases tá ao alcance de todo mundo um pensamento tá ao alcance de todo mundo e uma outra coisa que está não sei se está tão ao alcance de todo mundo tem que ter um conhecimento um pouquinho maior mas você pode compartilhar de outras pessoas são as imagens metafóricas que eu falo também então eu uso o meu perfil já que vocês estão aqui vocês podem analisar eu uso várias imagens metafóricas inclusive tem um perfil que eu gosto muito que usa muito imagem metafórica que é o filosofia líquida que é aquela frase que você não precisa de texto aquela imagem quer dizer aquela imagem que não precisa de texto você olha a imagem e você já sabe o que ela quer dizer entendeu e você não precisa nem de palavras para saber o que aquela imagem quer dizer então isso também é altamente compartilhável eu recomendo que vocês façam se empenhem em fazer conteúdos que gerem compartilhamento porque isso gera muito seguidor quando alguém compartilha um post meu no stories as pessoas que estão naquela rede da pessoa elas geralmente elas vão ver quem é que falou aquilo se aquilo foi importante para ela então o compartilhamento de conteúdo ele segmenta a audiência no perfil do compartilhador na audiência do compartilhador para trazer essa pessoa que também gosta daquilo que se importou com aquilo para a sua audiência então é muito legal essa semana eu tive um post que foi muito compartilhado e eu ganhei quase 200 seguidores numa tarde eu acho que até deu mais de 200 seguidores depois eu tenho que olhar ali e essas informações de quantos seguidores você ganhou com post dá para ver ali nas informações do post também e você só vai ganhar seguidores com post se você tiver esse post compartilhado então é muito muito, muito, muito importante que você pense também na sua quando você estiver fazendo a sua produção de conteúdo dentro das suas linhas editoriais no calendário de conteúdo em pelo menos uma vez por semana se preocupar intencionalmente a criar um post altamente compartilhado teu tá porque o compartilhamento ele gera além de gerar relevância para o perfil ele gera novos seguidores ele gera conexão com a pessoa que compartilhou se a pessoa compartilhar um post teu ela fica mais teu amigo ainda tá ela tá assim num grau de amizade muito grande você não compartilha um post de uma pessoa que você não gosta tanto e quando a pessoa posta uma coisa que você sente vontade de compartilhar você passa a gostar dela mais do que você gostava antes do post compartilhar valeu então isso é bem 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 importante agora gente ainda temos 20 minutos e eu vou atender as dúvidas de vocês então perguntem que eu sou toda ouvidos vamos ver o que já temos aqui temos perguntas ainda no Rio de Janeiro tá um sol maravilhoso ai que nojo chegou a hora ai gente tem muito comentário aqui e eu vou ter que ir lá pra baixo e ver se tem eu falo para os meus clientes que engajamento é igual conversa certa exatamente conversa certa não é dar ordens não é falar de bonito não é ir lá e se expor e dizer olha como eu sou legal isso ai vai repelir a audiência tá porque ninguém numa conversa que eu estou criando amizade ai olha como eu sou legal ai olha como eu sou bonita ai olha como eu sou isso isso ai não gera engajamento gente isso ai gera raiva né então assim engajamento é uma conversa e normalmente uma das coisas que mais gera engajamento é justamente falar das suas fraquezas e não falar das suas qualidades e nem falar de nossa como você é especial fale sobre as suas fraquezas que o povo vai vir ali comentar e falar das dele também porque fraqueza é humano deixa a live salva vai estar salva sem likes no IG comentário passaram a ser fundamentais será que foi isso que o IG quis provocar aumentar a interação olha é possível Carla ai a Carla gente a Carla estou assistindo a minha live agora fiquei nervosa professora querida Carla pode ser que tenha sido isso que o que o Instagram quis gerar mais engajamento mas eu não sei assim na verdade exatamente se tirar os likes fez com que as pessoas passassem a comentar mais eu ainda não tenho essa informação eu estou realmente estudando o assunto avaliando como a gente como a gente administra muitos perfis aqui desde perfis pequenos até perfis bem grandes a gente está coletando essas informações a gente está coletando as nossas impressões para poder falar não notamos assim que diminuiu o engajamento nos posts não notamos que aumentou comentários a gente não tem essa métrica assim a gente não conseguiu fazer um mapa ainda do que aconteceu com a com a supressão dos likes me parece que a supressão dos likes está mais ligada a forma de faturamento do Instagram e com relação aos influenciadores que parece que estão ganhando dinheiro sozinho e o Instagram não está participando disso então eu não sei eu vejo aí uma necessidade econômica do Instagram testar alguma coisa para ver se ele ganha mais dinheiro sem likes ou com likes essa é a minha impressão professora querida Carla mas acho que as formas de aumentar a interação de aumentar comentários elas continuam sendo as mesmas as mesmas de antes de sem likes inclusive gente falando na supressão dos likes estou bem impressionada até quem assistiu meus stories vai ver ali que a gente viu que em muitos lugares os likes continuam e depois que eu fiz aqueles stories eu recebi um monte de direct de gente me contando que consegue ver os likes num aparelho no outro não consegue que no mesmo aparelho numa conta vê os likes e na outra não consegue o que me leva de fato tudo isso que eu li de ontem para hoje me leva realmente de fato a pensar que o Instagram está testando alguma coisa assim mas eu acho que não tem a ver com a ansiedade das pessoas as pessoas sempre foram ansiosas não é a rede social que deixa as pessoas ansiosas se não tiver rede social vão arranjar um outro motivo para ser ansioso acho que não tem muito a ver com isso acho que tem a ver com a atividade econômica que o Instagram exerce eu não consegui entender ainda o que mas é mais provável isso do que esteja necessidades individuais do indivíduo que é de reduzir a ansiedade vamos ver Carla obrigada por tua participação estou morrendo aqui de amor já morri agora mais ainda aliás gente segunda-feira eu tenho uma live com essa mulher essa mulher ela é assim quando ela abre a boca a gente esquece que o mundo existe então venham que segunda-feira a gente vai falar de neurociência dentro das empresas então quem é empresário não pode não estar nessa live estou esperando todos aqui vamos ver aqui alguém sabe se vai ficar salva vai vai ficar salva que a gente é democrático a gente sabe que as pessoas são ocupadas essa live devia ir pro youtube surra de conteúdo por isso me inspira em você querida ai obrigada amor ai obrigada olha só obrigado por se deixar inspirar essa live pode ser que eu bote ela no youtube vamos ver o que que a equipe decísse porque eu já não mando em mim já tenho um monte de gente que manda em mim aqui ela falou ontem que não ficaria gravada eu? não falei que ficaria sempre deixo gravada gente tem 24 horas pra vocês assistirem isso aqui não é não é assim não eu sou muito ocupada eu respeito as pessoas que são ocupadas que não podem fazer aquilo naquela hora então fica gravado os meus de receitas tem um alto índice salvamento mesmo viu Kaique então você está corroborando as nossas avaliações aqui vamos ver se tem mais perguntas vou lá pra baixo tá gente pra ver se a gente tem perguntas aqui melhor forma de começar o fim de qual ela deve ai gente eu amo vocês vamos ver aqui Rejane quando a pessoa marca alguém nos comentários é uma forma de engajamento diferente do comentário tem peso diferente tipo assim vamos supor que durante o meu dia de hoje eu tenha 30 pessoas publicando alguma coisa no feed delas e marcando o meu IG isso é uma forma de engajamento sim tá porque elas me marcaram então assim elas estão apontando pra mim elas estão me dando essa moral então o algoritmo vai me dar essa moral também tá e com certeza muita gente vai clicar ali na minha marcação na marcação de mim e isso é um engajamento agora não entendi bem essa pergunta mas vou responder das duas formas que eu entendi se a pessoa vai no seu no seu post do sorteio que eu odeio né já falei que eu odeio o post do sorteio mas tem formas legais de fazer né inclusive eu já vi umas legais e já fiz um sorteio que foi muito legal também mas eu não não obriguei ninguém a ir lá marcar ninguém no post do sorteio certo porque isso eu acho que é meio cafona meio pangaré que nem diz Sabrina que trabalha aqui comigo é meio pangaré porque você não sabe se a pessoa quer ser marcada por exemplo ah eu vou sortear é um curso meu tá então assim eu vou pedir para as pessoas marca aqui a pessoa que precisa do meu curso né porque senão você é marcado lá no post para ganhar uma escova de cabelo é meio chato então eu não gosto muito desse operacional porque eu não gosto de nada que seja invasivo eu acho que aqui nas redes sociais a pessoa tem que ser induzida a fazer uma coisa que da qual é necessário para ela e não ela ser obrigada a ser marcada num negócio que não tem interesse então assim se a tua pergunta tá relacionada quando a pessoa comenta no meu post ela marca outra pessoa isso é uma forma a mais de engajamento não isso é um comentário tá ela engajou com a outra pessoa que ela marcou beleza clica no vídeo do IGTV vamos ver frase para venda de produto serve gente tudo é venda né eu tô aqui vendendo inclusive vou começar a vender agora curso criador de conteúdo o link tá lá na bio a gente já somos uma comunidade gigante no telegram né porque os alunos eles têm acesso ao meu telegram comigo eu respondo diariamente também o curso criador de conteúdo dos meus alunos eu passo a seguir ou seja tô de olho tá e eu passo a seguir e eles passam a integrar a minha lista de melhores amigos e o que que eu mostro na lista de melhores amigos os bastidores da like então assim a gente produzindo conteúdo a galera produzindo vídeo a galera gravando tudo isso eu mostro e geralmente eu dou um insight para os meus alunos tá agora olha só é o criadores de conteúdo a gente tá lançando uma coisa muito legal que eu ia falar primeiro para os alunos mas já que eu tô aqui eu vou falar gente pra minha surpresa no criador de conteúdo no curso criador de conteúdo ele tem mais gente que trabalha como social media e que tem agência do que gente que vai produzir o conteúdo para si mesmo tá metade a metade ontem eu olhei tava 55% porque a gente faz um questionário tá quando a pessoa compra o curso eu preciso saber quem a pessoa é então aí a gente investiga ela responde esse questionário e eu consigo saber quem quem são para quem o curso tá interessando e porque que as pessoas compraram o meu curso e aí o que que acontece acontece o seguinte muita gente é social media muita gente trabalha em agência muita gente é consultor de marketing digital muita gente precisa produzir o conteúdo profissionalmente então o que que a gente vai fazer a gente vai fazer o Arlindo né meu chefe aqui do desenvolvimento ele vai fazer no nosso site no site da Like uma lista um cadastro de pessoas que foram formadas pelo criadores de conteúdo por quê? porque eu também estou toda hora tendo que recomendar um social media as pessoas estão sempre me pedindo Rejane eu queria alguém para me ajudar com as nossas redes sociais porque a Like não pode né a Like tem tem o seu operacional a Like não faz só Instagram para alguém mas tem um monte de gente que faz e tem um monte de gente ligada a mim que eu já ensinei inclusive gente que trabalhou aqui dentro e que já foi fazer sua carreira solo e que a gente continua ajudando essas pessoas então a gente vai desenvolver uma área do site para recomendação de criadores de conteúdo então quem fez o criador de conteúdo vai estar lá dentro do site vai poder botar o portfólio vai poder botar o contato e a gente vai recomendar esses criadores de conteúdo como pessoas que fizeram o curso e que se formaram com a gente então sabem montar uma estratégia de conteúdo porque é essa que é a proposta do curso você ser expert você entender como se faz uma estratégia de conteúdo e depois você entender como você produz o conteúdo porque gente o que eu mais vejo é erro não é de gente que não sabe produzir é gente que não sabe estrategiar o conteúdo tá e se a gente não estrategiar o conteúdo a gente não vende beleza então vendi tá headline para venda é importante mas lembra que a venda é uma consequência a venda é uma consequência do seu relacionamento com a pessoa então antes até eu vi a Julia Petit que eu adoro também é uma referência para mim falar uma coisa muito importante ela fala para influenciadores primeiro as marcas tem que conversar para depois vender e o que está acontecendo às vezes é a marca querer vender antes e depois conversar então é da conversa que surge a venda e mais legal de tudo da conversa que surge a nova venda a outra venda a outra venda e a venda infinita então a gente precisa conversar com as pessoas vender para as pessoas conversar com as pessoas vender para as pessoas conversar com as pessoas vender para as pessoas assim consecutivamente revista o segredo isso mesmo Rejane e quando a pessoa marca alguém nos comentários é uma forma de engajamento opa essa eu já respondi voltou aqui para baixo como se compartilha um post no stories sem estar marcado sem estar marcado não entendi faz a pergunta aí de novo se você for no feed de alguém e compartilhar no stories essa pessoa ela não vai ficar marcada vai ficar o nome dela lá se você quiser marcar ela você tem que colocar o arroba ou você pode também não sei eu acho bonito você compartilhar o post da pessoa marcando a pessoa acho interessante acho que é honesto cheguei atrasado no live você consegue passar as 16 horas amigo Maurício depois você assiste porque não posso fazer todo mundo que está aqui ver de novo uma coisa que já viu então você vai assistir ele do comecinho depois terminar a live para compartilhar uma imagem alheia não é ruim pois essa imagem não é nova para a rede social pode ser o que já rodou gente assim se for uma coisa muito manjada não faça sabe as pessoas gostam de inovação as pessoas gostam de se surpreender então tem que ser um assunto que elas gostam tem que estar na memória delas aquela necessidade aquele assunto aquela dor mas tem que ser passado de uma forma inovadora então se você pega o que já rodou sabe o xalalá você chega numa festa a pessoa chega para ti e aí vem sempre aqui eu falo gente de novo esse papo então assim de novo esse papo entendeu pensa que as pessoas pensam assim de novo esse papo você tem que ter um papo novo você tem que ter um papo único você tem que ter um papo que ninguém nunca teve e às vezes o assunto é o mesmo só que a forma de você passar ela é sua ela é única e por isso que a gente trabalha lá no Criador de Conteúdo lá vem ela vendendo lá no Criador de Conteúdo o DNA de conteúdo que nada mais é do que a sua forma única de se expressar então isso é muito 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 importante as pessoas vão gostar da sua informação mas elas vão absorver a informação dependendo da forma como você passa inclusive eu tenho até a máxima que esse conceito fui eu que bolei aqui nós aqui dentro que fomos chegando que conteúdo na verdade é a informação mais a experiência então se você conseguir gerar uma boa experiência e uma boa informação isso é um conteúdo muito inteligente é isso que a gente tem que buscar e aí por isso que a gente trabalha lá no Criador de Conteúdo essa questão do DNA de conteúdo quem é você? todos nós somos únicos todos nós temos um DNA único mas isso não veio do nada eu não inventei eu peguei o DNA da minha mãe o DNA do meu pai e eu fiz eu que sou eu que não sou nem minha mãe nem meu pai então a gente mostra isso como é possível você consumir o conteúdo de outras pessoas reciclar através das suas ideias da sua experiência única e transformar esse conteúdo num conteúdo único inovador e que só você fala tá? amo as suas sacadas e ruins que bom né ter gente que não gosta como chamar atenção na primeira frase sem ser uma mandona aí que tá mandona é só quando você diz olha meu filho você tem que fazer isso você não precisa fazer isso você pode até falar na primeira frase da sua fraqueza olha eu não gosto de acordar cedo um dia eu usei um post falando assim eu odeio acordar cedo e aí o que que eu fiz? eu fiz um monte de gente lá dizendo eu adoro o outro mas estamos juntos entendeu? então é isso a primeira frase não necessariamente já precisa se falar sobre você mas ela tem que fazer com que a pessoa se sinta incluída e sinta vontade ou de ler ou de contribuir com você valeu? gente eu tenho mais dois minutos então eu acho que eu já vou partir para uma despedida de vocês tá? deixa eu ver se tem uma Regiane quando alguém eu acho que é a mesma pergunta então eu já vou me despedir de vocês tá? eu vi que vocês assimilaram muito bem não tem não tem aqui muitas perguntas quero esse curso também quero você vamos lá André olha André Moscoso comentando mulher inteligente outra coisa obrigada gente como chamar atenção na primeira frase do post você mandou ou já foi gente os comentários voltam você acha que podemos perguntar nos posts para engajamento ah olha só muito importante vou falar tem dois minutos não dá para falar quando alguém vai lá e comenta no post de você você tem que responder tá? e aí se você não responder maldição é eterna você tem que responder você começou uma conversa com a pessoa você induziu ela a falar com você você responda por favor tá? e ainda o seguinte responda e faça uma outra pergunta porque ela vai responder de novo então exercite a sua conversa tá? faça das suas redes sociais uma conversa ai mas eu não tenho tempo gente se você não tem tempo bom aí o que eu vou dizer né? vai gastar dinheiro em anúncio então se você não tem tempo de ativar suas notificações ali que o meu celular plim plim toca toda vez que alguém comentou no meu post porque eu vou lá e respondo e se eu não posso eu boto a galera aqui ou então gente tem muito comentário por favor me ajude no direct a Rose me ajuda no direct também não é que não sou eu mas ela vai lá quando a pessoa tá pedindo o ebook quando a pessoa tá pedindo alguma coisa assim e tal que ela pode responder ela vai lá e responde tá? então assim é muito importante que você faça essa interação eu tenho um minuto e oito segundos sete segundos então eu vou me despedir de vocês mudei passei a render muito mais depois de aprender a organizar a linha editorial ai doutora que bom a linha editorial é fundamental fico muito muito feliz com isso e gente o criador de conteúdo ele existe porque aqui dentro a gente passou a utilizar ele então como eu não tinha tempo de treinar redatores eu fiz vídeos e ai os vídeos viraram uma mentoria que depois viraram um curso e agora sim eu vou dar tchau pra vocês e vou agradecer muito vocês estarem aqui comigo Deus ajuda quem senta e estuda vocês estão aqui estudando obrigada por vocês estudarem o mundo precisa de pessoas que estudam valeu então um beijo e até a próxima live que é amanhã de noite tá amanhã de noite tem live às 19 horas sobre e-commerce e segunda-feira com a maravilhosa minha deusa da neurociência doutora Carla Tiet um beijo tchau 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 tchau